Justo, eu vou lhe perguntar mais uma coisa E eu quero que você me diga a verdade O que é? Foi ele que atirou no barão O seu filho, o capitão Não, senhorzinho, não foi ele não Ele tava indo-se embora com o Justino Que tinha vindo buscar a Delayde dele Quando atiraram no mar dito Para essa Se não foi o capitão Quem foi? Foi o Bentinho Foi o Bentinho, senhorzinho Foi o Bentinho que atirou O Bentinho E eu tava com ele na mira Mas aí eu não tive coragem de puxar o gatilho Aí o Bentinho tomou a arma da minha mão E atirou Vai, Sunseu, não vai entregar ele, vai? Fora essa Bastião por aqui na cidade? Eu vim trazer a senhora baronesa pra ver a filha dela É Com o óleo do senhor barão Ora essa Então quer dizer que o barão está aos poucos abrindo a guarda Pois é A senhora baronesa tá na casa do doutor Fonte com a senhora moça E como é que ele está? O senhor barão Ainda tá todo entrevado na cadeira Pelo jeito vai andar nunca mais A vida dele acabou, Rafael Ele não consegue nem dar mais um passo sozinho Vá, Sunseu, não matou ele Mas chegou bem perto, né? Se tivesse sido eu, Bastião Eu não teria errado o tiro E você sabe disso, não sabe? É A senhora baronesa já sabe que o Vá, Sunseu, é filho dele Meu Deus do céu Mas Mas quem foi que contou a ela isso? A senhora moça que contou quando tava delirando na cama Quando a gente tava vindo pra cá A senhora baronesa me falou que gostaria muito de falar com o Vá, Sunseu Só que não sabia onde e de que jeito Diga a ela que me encontre na sacristia da igreja Ah, nós vamos poder conversar em segurança Tá certo Tá certo Paga aqui, seu Dionísio Não, não Deixa eu ver, deixa eu ver Então tá certo Tem mais ver, Rafael Tem mais, Bastião